Bom, chegamos aqui no fim da feira, né? A feira normalmente vai até uma hora. Já estão guardando tudo. É uma feira como aquela que a gente viu, só que maior zona, né? Tem tudo. Roupas. Mais pra frente tem frutas, flores. Mas não vai ser dessa vez. Quem sabe na semana que vem. Cartarias, canivetes, franceses, roupas. E aqui tem os barzinhos. A gente ainda tem a feira aqui acontecendo alguma coisinha. Ali é a igreja. Está aberta. E olha que legal, cara. Esse cara está viajando. Fazendo a trip dele. Tem placa solar e tudo. A cidade é muito fofa. A gente depois vai mostrar sem a feira, né? Mais características. Olha o que vocês vão esperando a mãe confessar o crime. Olha. Essa é a Notre Dame de Laguerines. Está restaurando. Essa é bonita, hein? E aqui faz parte do caminho de Compostela. E olha, a gente viu muito, muitos pelegrinos por aqui. Muitos mesmo. Eu acho que é a época do ano. Está menos quente, né? Já vai começar o outono. Bom, tem uma frase que eu costumo sempre falar. O universo conspira a nosso favor. O universo conspira a nosso favor. Aí. Chegamos e estava cheio. Você mostrou? Sim. Chegamos e estava cheio. Aí o que aconteceu? Você está indo para trás e não vai dar. Eu quero mostrar o lugar. Chegamos e estava cheio. E o que aconteceu? A gente foi no Leclas. Quando a gente chega estava tudo lotadinho. O cara liga o carro, sai andando. A gente foi. Eu corri, vim para a vaga. O Mauro pegou o carro e pronto. A gente estava ali. Agora você vai descobrir se tem que pagar. É, agora vamos descobrir se tem que pagar. Bom, aqui é uma área de serviço, né? Tem a despeja. É gratuito a despeja. Tanto de águas cinzas quanto de sanita. De águas negras. E o consumo de água custa 2 euros 10 minutos. Né? É... E as vagas. Ah, cada vaga. Bacana. Normalmente a regra é 48 horas. Então vamos aproveitar esses dias aqui nessa cidade linda. Hoje o nosso jantar é... E nós estamos... Gente, isso é um paraíso para o alto caravanista. Olha a nossa vaga. Aqui não cobra estacionamento, só cobra água se você precisar. Os despejos também são grátis. Nossa vaga é como essa. Você estaciona aqui e fica com tudo aquilo para utilizar. Para pôr sua mesinha, para pôr... Para estender seu todo. É um sonho. E ainda tem duas mesas de merenda aqui. E ainda tem as mesas de merenda aqui. Olha, cerca viva. É. Limitando o lugar de uma para a outra para dar mais privacidade. E se você não conseguir a vaga VIP... Ainda tem lugar aqui. Você pode estacionar ali, ó. Lá na frente tem vaga. Vizinho a gente ainda... Ainda vai um pouco. É. Vai conhecer melhor. Mas a gente ainda vai mostrar para vocês. E aí, boa Pitch, amor? E o fim de tarde? Olha o sol atrás de você. Não é fim de tarde não. É começo de noite. São oito e vinte. Oito e vinte. Mas o sol ainda não se pôs. Hora da novela. Jornal nacional, novela. E se não tiver vaga aqui também, você pode ir para lá atrás. Como aquela caravana está. É uma área verde também. É gostoso. Olha só. Está tendo show aqui. Festa e tal. Foi obrigatório apresentar o Face Verde. Para você ganhar esse carimbo. E poder circular pela festa. Ainda bem que a Almeida a gente foi vacinada e... E tirou o certificado digital. Tanto eu quanto a Marta. É. E agora pode aproveitar aqui do espaço da festa. É verdade. Então pode entrar. Ostras e escargot. Quem gosta... Vinhos... Carrafas... Que delícia. E está tendo show ali. E hoje é quinta-feira, né? É quinta-feira, hein? É. Está tendo uma festona aqui. É. Vendendo vinho. Que gostoso. Que gostoso. É. 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 Música Olha, no posto de turismo tem um desfibrilador na porta Está fechado, claro que é à noite Mas é por causa dos peregrinos É, a gente acha que é por causa dos peregrinos Depois da festa, vocês viram, não é diferente, para nós é diferente Vamos pernoitar aqui, esse lugar delicioso, maravilhoso Reservado, praticamente exclusivo, premium Que show Muito bacana Olha a nossa vaga, que delícia Nossa, muito legal Olha, se tivesse que pagar, eu teria se confiado De graça, então Mas é muito bacana mesmo Respeitar o autocaravanismo, né? É verdade Vamos dormir, então Boa noite Então a área de serviço do autocaravana é ali Aqui tem um posto de saúde E a vila bem aqui na frente Nessa rua aqui, a gente já chega ali na vila Olha, essa casa aqui eles foram pegando pedrinha por pedrinha Colocando uma em cima da outra e depois colocando cola Tipo Lego É nada, olha que bacana O estilo de arquitetura é diferente, né? Gostei da mensagem desse painel Salve as baleias Bom, ali é a vila histórica Centro histórico Aqui e aqui o entorno Parte mais moderna, o comércio Era aqui que estava acontecendo A feira Aqui uma parte comercial E o cinema, a cidade tem pouco mais de 4 mil habitantes Pois é, então aqui mais uma homenagem, né? Mais uma estátua Mais um monumento As vítimas das guerras Ali de 1914 a 1918 E aqui A de 1939 a 1945 Engraçado é que eles não chamam soldados De soldados Eles chamam de crianças Desinfãs É, eram crianças de 18 anos, 19 anos Às vezes até menos Iam para as guerras, né? A gente nos Estados Unidos também Toda cidade, toda vila Tinha esses monumentos Aos mortos das guerras Com o nome das pessoas que faleceram naquela região E aqui na França A gente está vendo bastante isso também Aqui uma loja de produtos locais Vou localizar vocês Nós estamos no sudoeste da França Essa região aqui É fantástica, né? Rica em... Que foi? Você não vai falar nada? Você começou em... Rica em vinhos Em criação de... Acabou a... Ganso Acabou mesmo Do pate foie gras Eles têm fazendas aqui de servos Servos mesmo E esses servos servem para comer E ali naquele estacionamento Ali estava sendo a festa de ontem O nome dessa vilinha é Eus Realmente, acho que é assim que se pronuncia Eus Olha essa estrutura aqui desse balcão, ó Todinha de madeira Que bacana É um café Mais tarde eles abrem Mas essa casa, aliás, é toda muito louca, né? Essa forma de construção francesa Ainda não entendi muito bem Mas é muito bacana e muito bonita Essas ruazinhas Com essas casas Parece que você está numa vila francesa Parece não, né? Você está, né? Mas aquelas antigas, né? Tá, essa é antiga Tudo bem Vocês não entenderam Eita Aqui é o Museu dos Tesouros Pedras preciosas E material Antigo, né? Museu, lógico Coisa nova E as restaurantezinhas ali, amor Um copo daquele para cada tipo de vinho Né? Sim, sim O que você acha? Vamos parar ali e tomar um vinhozinho? Demorou 50 cêntimos cada taça Opa Está na promoção Coloquei um espião atrás da Marta Vamos tentar descobrir aonde ela está indo Caminhando lentamente Escondida de todos Foragida Será que ela está indo atrás de um Lidl? Será que ela está indo atrás de um Leclerc? Onde será que está indo a Marta? Ela me encontrou Preciso me esconder urgentemente E ela está disfarçando que vai na Brico Mas é mentira Ela vai ali, ó No Leclerc Claro A Marta vai sempre no mercado Olha que delícia Olha onde a gente vai fazer a nossa merenda hoje, né? E aqui pode Ah, e é grátis Eu não paguei por isso Nem eu não paguei por isso Nem eu não paguei por isso Bom, e aqui é a Praça de Touros Né? Da cidade Amanhã vai Tem um evento aqui Uma tourada Então a gente está muito na dúvida Se a gente vai embora Porque é bem atrás da autocaravana E eu estou gostando muito daqui Mas vamos decidir amanhã Olha lá E hoje como não tem festa na cidade Os restaurantes aqui já estão ativos, né? Estão mais vivos Tem umas casas aqui Umas construções muito lindas Bem antigas Aquela ali, olha só Como diz a Marta É de 1900 e bolinha, né, Mã? De novo Eu nunca falei isso 1900 e bolinha Aquela, sério Ai, que dó Olha isso Eu não sei que ave que é Mas é um bebezinho Um filhotinho Bem bebê Que caiu do ninho E agora a gente não sabe Onde pôr ele Que é no meio da cidade Pombo não é Não é pombo Ai, meu Deus E agora? Mauro, e se pusesse aqui, ó Aqui tem uns matinhos Ah, ele está exausto Ele é muito nenenzinho O que é que é isso? A gente vai vir cuidar Ele caiu de um ninho Então, um ninho Com certeza é por aqui Mas é na cidade Olha, ali O problema é gato, né? Aqui tem muito gato Ai, que dó Não sei nem como cuidar Senão Que aqui nessa praça Bem em frente à igreja Tem internet grátis E quando bate aquela saudade de Portugal Tem uma promoção aqui Quatro pastéis de nata por 1,60 Mas eu tenho certeza que não são tão bons Quanto os portugueses Absoluta Compramos água Baguete Antes de seguir viagem Já que é uma vilinha pequenininha E abastecer Aqui o gasólio está 1,409 É um preço razoavelmente bom Porque a gente tem visto por aí Só que antes de pegar a estrada Calibrar os pneus Aqui no Leclerc Tem gratuito Normalmente É pago, né Mauro? 50 cêntimos Às vezes até 1 euro É Então Depois de duas noites maravilhosas Nessa área de serviço Nesse estacionamento divino Uma cidade fofinha e tal A gente tem foguete no pé, né? Então a gente não consegue ficar Mais de dois dias É Então É, a gente chega querendo ficar mais tempo É A gente chega falando Nossa, que delícia Nós vamos ficar Aí de repente Quando a gente vai ver Começa a ficar morninho A gente fala Ah, vamos embora Partiu a aventura Vamos com a população Vem com a gente É isso aí Tchau, fui Consegu° Uục Paral Legenda Adriana Zanotto